Bem-vindo ao canal PadaOnePlay, quem fala com vocês é o PadaOne E é isso aí galera, estamos aqui no último vídeo desse evento aqui Olha, se você acompanhou, nós já fizemos vídeo de todos esses eventos aqui, essas corridas todas E agora estamos na final, final do troféu Vela Nós podemos ir para a garagem, comprar alguma coisa Vamos dar um upgrade, vamos ver Um upgrade na direção Um upgrade na blindagem, porque a gente tem bastante coisa aí, porque vai ter mais galera De repente vamos pegar uma rodinha, estamos 10 pau Ah, vamos pegar, vamos pegar uma roda, uma roda Vamos usar uma rodinha Achei na pintura Caraca, esse está bonitão, 5 mil, né Achei na pintura, 5 pau Ah, vamos gastar um dinheirinho, né A pintura, eu gostei Bom, o carro está todo na velocidade máxima, aceleração máxima, direção máxima, blindagem máxima Vamos então para a final, final do troféu Vela Final do campeonato, vamos no celular no pódio Muito bem, estamos aqui na mesa, essa aqui é mesa dos brinquedos, mesa dos brinquedos Essa aqui eu não conheço, não sei se eu conheço, 3, 2, 1 e só vamos cara, go Está todo mundo turnadão, hein Mas eu também estou como, estou turnadaço aqui, olha Ah, essa eu conheço, eu conheço Tomou, hein, tomou O cara está com uma pintura igual a minha, cara E ele tomou, caraca O cara tomou e ainda continuou na minha frente É mesmo, é É, primeiro não foi, mas segundão vai, eu acho que vai O cara está na minha cola, segundão, segundão Show de bola, valeu, gostei, valeu Me fritou Qual foi o resultado? Segundão, bônus, vamos ver se eu consegui avançar Pô, ganhou uma grana, hein Todo mundo está turnado, não teve jeito Padawan, desce um segundo, avançar Tá bom Doze pontos, doze pontos Legal São várias, são várias pistas diferentes, galera É isso Já peguei um power up aqui, já joguei o cara para o canto Eita, o cara tomou uma bomba, hein Eita, o cara me deu, me deu bomba o cara Opa, mas eu vim fechando ele, ele me deu bomba Caraca, ele mandou um míssel na minha cara, meu irmão Toma Ah, esse fusqui aqui na minha frente está como? O cara está embrasado, hein Ah, não funcionou, tinha que estar mais pertinho, sai Putz Vou tentar pegar essa aqui Congelei o cara Tomou Avisei Eu estou primeirão, eu quero chegar em primeiraço Essa aqui Primeiraço, primeiraço Yes, primeiraço Show de bola Galera, essa aqui é a final Bonito, hein Bonito lugar, gostei Só vamos então, só vamos Vamos no 3, 2, 1 Go Essa pista aqui é famosinha Brugue Irmão, saiu em último, aquilo tudo voando Que isso, cara O cara me, me, me Escolacha, hein São 5 voltas, hein Está tudo muito coladinho Hum, boiola Não peguei nada de novo, deixa ele se matando, deixa ele se matando, não aqui por fora Tomei, 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 tomei Tá pegando fogo, bicho Irmão, tá muito apertado essa corrida, tá muito apertado, tá difícil Vou falar pra vocês, tá bem difícil Não é zoeira, tá bem difícil mesmo A galera tá correndo muito E eu não tô pegando nenhum power up E a galera tá só me futricando De preto e vermelho Irmão, vou ficar em quarta posição Ai, eu não tô pegando nem nada Isso sim Pegando nada nem a NING Nada, 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 nada Terceirão, terceirão Não tem jeito, terceiro Caraca, difícil, cara A galera tá como nervosa mesmo Fiquei em terceiro Passar os resultados aqui Não, mas se eu fico em primeiro no campeonato geral Tudo bem Oito pau Brawler Pô, por que tem dois Brawler PR? Os caras tão zoeiros Mas fiquei em primeiro, 37 Colocação para o pódio É isso aí Fiquei em primeira, sei lá Sexta com geral Tá lá, meu pódio Parabéns, você venceu o ouro Troféu Vela É isso aí, troféu Vela ganhando Pô, sou muito brabo Somos brabo Galera, somos brabo Deixa seu like aqui Se inscreva no canal Se você tá gostando dessa série aqui Desse jogo que eu acho muito maneiro Não esquece de me seguir no canal Se inscreva Já falei isso, né? Mas deixa seu like de novo E me siga nas redes sociais também Tamo junto Parabéns Ó, desbloqueei um campeonato Vai continuar Dependendo da quantidade de likes Se vocês estiverem gostando Vai continuar Valeu, galera Então é isso aí Se você gostou do vídeo Deixa seu like Tamo junto Até o próximo vídeo Agora eu vou desligar Valeu Fui